Afinal, posso fazer o intercâmbio talento global com o inglês básico ou intermediário? Acho que essa é a pergunta que eu mais recebo em todas as redes sociais. Então, bora falar sobre o inglês? Oiê pessoal, tudo bem? Tudo certinho com você? Eu sou a Mari e eu estou fazendo o meu segundo talento global pela IESEC aqui em Budapeste, na Hungria. E nesse vídeo vamos falar sobre o inglês e as minhas percepções. Mas, se você não sabe o que é a IESEC, muito menos o que é o talento global, eu recomendo que você assista essa playlist que eu vou deixar aqui na descrição e também nos cards aqui em cima, onde eu conto pra você um pouco mais sobre essa modalidade de intercâmbio que eu falo muito aqui e não canso de falar neste canal. Então, bora lá sobre o inglês. Gente, eu recebo muito esse tipo de pergunta aqui, ó. Vou até ler pra vocês, porque eu separei algumas. E elas são... Meu nível de inglês é pré-intermediário, daria pra arriscar o talento global? Dá pra fazer Global Talent com o inglês básico intermediário? Mari, o nível exigido de inglês pro talento global é muito alto? O que você precisa lembrar no meio desses questionamentos? Que você está aplicando pra uma vaga em outro país e que provavelmente o inglês será a sua maior forma de comunicação naquele lugar. Principalmente países como Hungria, Alemanha, Turquia, Grécia, Romênia, Holanda, Bélgica. Porque por mais que o inglês não seja a primeira língua nesses lugares, você vai precisar se comunicar pra resolver as suas coisas no dia a dia em inglês. Seja no supermercado, no escritório de imigração ou no trabalho onde você vai passar a maior parte do seu tempo. Então Mari, pra isso eu preciso ter inglês fluente, né? Esse que é o mal do brasileiro, porque a síndrome do inglês fluente é tão grande que acha que tem que ter o inglês perfeito pra aplicar pra uma vaga no exterior. E gente, não é bem assim que funciona. Nem nesses países as pessoas têm o inglês perfeito. Afinal, todos eles têm o inglês como segunda língua e nenhum nativo, né, que fala inglês, tem o inglês perfeito. Está tudo bem esquecer palavras, sabe? Você sempre estará aprendendo uma língua, porque a língua, ela é viva. Então você está sempre em constante aprendizado. Ponto. Então, na verdade, o seu inglês não pode ser básico. Até mesmo porque, se for muito básico, você não vai conseguir nem fazer entrevista. Ou seja, você não vai passar na entrevista. Beleza? Simplesmente porque você não vai conseguir se comunicar. Choque de realidade, né? Choque de realidade. Ah, mas tem que ser fluente, então. Vocês também são muito radicais. E não, gente. O inglês intermediário, assim, ele está ótimo. Até mesmo porque o mais importante aqui é que você saiba entender a mensagem que o outro está passando e que você consiga se comunicar e passar a mensagem que você quer em inglês. Então é importante que você consiga se comunicar no fim, entende? E, além disso, ninguém aqui vai te pedir um teste de proficiência ou certificado que você terminou, o nível B2, no cursinho de inglês. Gente, isso não vai acontecer. Ninguém vai te pedir nada disso. O seu inglês, ele vai ser testado na entrevista. E aí que o recrutador vai ver se você está apto ou não para trabalhar em inglês ou em qualquer outro idioma que pedir na vaga aí que você está aplicando. E há uma coisa que eu falo muito, que você não tem que pedir desculpas pelo seu nível do idioma, tá? Então, nada de pedir desculpas. Afinal, você está aprendendo e só vai. Então só vai, só vai mesmo. Porque a partir do momento que você pede desculpas pelo idioma, né? Além de ser muito errado, porque você está aprendendo aí uma nova língua, é o momento que o recrutador vai prestar atenção nos seus erros. Então não faça isso jamais, de jeito nenhum. E outra dica de ouro que eu deixo aqui pra você é estude. Estude sobre os termos em inglês da vaga que você está aplicando. Estude a vaga, estude a empresa, né? Tudo em inglês. Treine na frente do espelho a forma que você se apresenta em inglês. E se possível, seria muito legal que você gravasse, pra que você veja e arrume os seus possíveis erros. Porque a gente erra, é normal. Na hora de falar, talvez não tenha ficado claro a forma que você se comunicou. Então é super normal que isso aconteça. Por isso que eu dou a dica de você se gravar falando. E além disso, inclua inglês no seu dia a dia, em pequenas ações, sejam músicas, podcasts, séries, filmes, leituras. Sempre através de coisas que você gosta, né? Ou o aprendizado do idioma, ele vai ser chato. Se você não fizer isso, ele vai ser maçante. Então construa o seu mundinho no idioma que você está aprendendo. Mas isso não significa que você estará isento de sentar a bunda na cadeira e estudar. Porque sim, gente, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar. Se você quer alcançar um nível do idioma um pouco mais alto. Já que ainda não existe uma fórmula mágica pro aprendizado de línguas. E a gente tem que aprender com as ferramentas que temos agora. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui um pouco mais antigo sobre como eu aprendi inglês. E as técnicas que eu usei e tudo mais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, beleza? E além disso, a Talkers, que é uma escola de idiomas e minha parceira no aprendizado de espanhol, há mais de um ano, tem desconto pros meus seguidores. Então é só você entrar no contato no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. caso você esteja procurando aprender inglês ou uma outra língua, como espanhol, francês ou até mesmo o italiano, beleza? Então é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma ou se você tem alguma dúvida, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E se você tem alguma dica sobre o aprendizado de idiomas, deixa aqui nos comentários também combinado. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo enorme e tchau!